Oi, eu sou a Débora Caroline e você está ouvindo Poemas de Quinta. Se você quiser ouvir aquele poema ou aquele poeta em especial, deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo, pois compartilhar poesia é compartilhar alegria. Balanga Infância Esse balanço tombado de atrapalhar meu tombo, de enguiçar criança e me fazer desistir de ser rua nas tardes. Este balanço tombado na praça com outdoor e anúncio, este balanço sem um dos lados tombados, que poderia ser motivo para eu sair de casa e de dar com os pés os braços no vento. Este balanço tombado na pracinha de encostar o corpo, tem dia que antes era lugar que a gente brincava os minutos de chupar o bico. E agora, na janela, o balanço tombado faz aniversário junto a mim. Sua praça, um canteiro de obras, um canteiro de guerras, um canteiro de luzes vermelhas piscando no holofote de encarcerar negro. Um canteiro de obras, um canteiro de guerras no encontro das nações que eu cresci vendo ser facções. Com suas dicções e demonstrações debaixo de sol e estacas de pipa. Um canteiro de obra, agora. Mas se me perguntarem, vou dizer que já brinquei. Vou dizer que aquele balanço aguentava o meu corpo e não era tombado pro lado. Gabriel Sampera Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti